A Orquestra Sinfônica Heliópolis fez uma grande apresentação na Hebraica de São Paulo trazendo o maestro Ira Levin. Treze minutos de apenas uma das obras de Ravel, o Bolero. Foi um dos momentos mais bonitos no Teatro Arthur Rubstein. O público ovacionou todo o concerto, com as maiores obras de Maurici Ravel. A suavidade de cada nota compondo as grandes obras do francês foram interpretadas por 80 músicos da Orquestra Sinfônica Heliópolis, na regência do grande maestro Ayrton Levin, conhecido internacionalmente pelos grandes concertos pelo mundo. É um prazer trabalhar com essa orquestra, porque eles tocam tão bem, e tocam com muito coração. Eles gostam de ser exigidos também. E você ouvir, né, eles tocam bem intensos. Então é um prazer, um prazer ser. Eu já fui muitas vezes na Hebraica, mas é a primeira vez o regendo aqui. Foi uma ousadia a gente pegar Ravel, porque Ravel foi a mudança entre o romântico e o moderno, né. Então ele já saiu um pouquinho da caixinha e a gente estava um pouco preocupado. Quando o maestro Karabichev, que é o diretor musical da orquestra, sugeriu fazer o festival Ravel, nós estávamos um pouco preocupados como é que ia ser a reação do público, que foi muito boa. Então nós tivemos três obras importantes. Uma, quando o Ravel era muito jovem, pianista, ele fez essa pavane, que era uma história sobre uma infanta que viveu no século XVI. Depois esse balé chamado Daphnis e Cloé, uma companhia russa, que é uma história de mitologia grega. E depois esse bolero que ele, em duas semanas, fez uma música, que na verdade não era música, que era só orquestração, que acabou virando uma grande sensação no mundo, né. Quando a gente viu que o Isaac, por questão de saúde, não poderia estar presente, eu falei, eu tenho que trazer um grande maestro para substituir. E o Isaac é a altura, né. Aí ele foi meu professor de regência, estudei com ele há alguns anos. Liguei para ele e falei, professor, eu preciso da sua ajuda. E ele prontamente, com muita gentileza, já atendeu o nosso pedido e no dia seguinte já estava lá no Instituto ensaiando, preparando a garotada para estarem do concerto. A hebraica vem investindo em shows de qualidade. Os concertos vêm com uma renovação da parceria do clube com a orquestra, que começou em 2022 e vai se estender para o ano de 2023. Eu sempre digo que é um desafio produzir cultura. E este é parte da nossa missão. A hebraica e São Paulo produzindo cultura. A série de concertos que reeditamos, este ano renovamos o contrato também com a Orquestra de Heliópolis, o maestro Karabischewski. Hoje tivemos justamente mais um convidado com o maestro. Isso nós vamos ir alternando, mas é uma iniciativa que estamos vendo pela reação, pela adesão do público, fantástica. E faz parte, de novo, de um programa muito amplo que estamos desenvolvendo, estamos investindo fortemente na cultura. Este lugar da hebraica é São Paulo, na sociedade como um todo. E a noite foi cheia de emoções para o grande público da hebraica. A Uva, como que foi esse espetáculo aqui na hebraica? Foi lindo, foi estonteante, foi maravilhoso. Estou até comovida, foi muito lindo. E remete em ótimos momentos, em orquestras maravilhosas. E a de hoje não deixou nada a desejar, foi muito lindo. Foi maravilhoso. Lindíssimo, Ravel, acho que emocionante, lindo.